Olá, senhoras e senhoritas, tudo bem? Aqui é o professor Kleber, professor de matemática. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre operações com números racionais. Tudo bem? Vamos lá. Pertence ao conjunto dos números racionais, os números positivos, negativos, decimais, frações e dízimas periódicas. Tudo bem? Os números racionais é um x, tal que esse x é uma fração a sobre b, onde esse a é um número inteiro e esse b é um número inteiro, não nulo. Como assim? Observe comigo aqui no slide. A sobre b, né? A é o numerador, b será o denominador, esse a é um número inteiro e esse b é um número inteiro, não nulo. Ou seja, é qualquer número inteiro, só não o zero, ok? Vamos ver como que a gente faz para a gente somar duas frações, né? A primeira forma que a gente vai ver são somar frações com denominadores iguais. Por exemplo, 5 sobre 3 mais 7 sobre 3. Como que funciona? Você soma, né? 5 mais 7 e embaixo você repete o denominador, entendeu? 5 mais 7 dá 12, repete o denominador. 12 sobre 3, terminamos, né? Somente isso. Somos o numerador e repete o denominador. Mas só que 12 sobre 3 também você pode colocar o número 4, né? Que é a mesma coisa, tanto 12 sobre 3 como 4, entenderam? Vejamos outro exemplo. 5 sobre 12 mais 3 sobre 12. Veja, denominador igual. Então, você soma o numerador, 5 mais 3, 8 sobre 12. Entendeu? 8 sobre 12. No segundo caso, a gente tem lá 4 sobre 6, né? Mais 5 sobre 12. Veja que agora os denominadores são diferentes. Não são mais os mesmos, né? Não são mais iguais. Como que a gente funciona? Como que a gente consegue fazer, professor? Quando os denominadores são diferentes? Você primeiro tira o MMC. Ah, professor, eu já ouvi falar nesse MMC, mas eu não me lembro como é que faz. Vamos lá. Veja como é que é. Você pega os denominadores 6 e 12 e você fatora eles, né? 6 dividido para 2, 3. 12 dividido para 2, 6, né? Ainda dá para dividir por 2? Dá. 6 dividido para 2 dá 3. E o 3, como não dá para dividir, você repete ele embaixo, né? 3 dividido para 3 dá 1 e 3 dividido para 3 dá 1. E quando ficam os números ali do lado, ó, 2, 2 e 3, você multiplica 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, seu MMC é 12. Esse é o primeiro passo para você somar duas frações. Você coloca lá o 12. Esse 12 você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Como assim? 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. O 8 você coloca ali. Entendeu? Da mesma forma, agora, você vai fazer com a outra fração. 12 dividido para 12, 1. 1 vezes 5, 5. Então, fica em cima no numerador 8 mais 5 e o denominador fica igual a 12. Ok? 8 mais 5, 13 sobre 12. Entendeu? Como que é facinho? Você pega o MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador e vai fazendo aí quantas parcelas tiver. Se tiver duas ou três ou quatro frações, você faz o mesmo processo para todas as frações. Vamos ver outro exemplo. 9 sobre 2 mais 3 sobre 4 menos 1 sobre 4. Como que funciona? O mesmo processo. Tira o MMC de 2, 4 e 4. Vamos lá. 4 dividido para 2 dá 2. 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. E os outros dois ali dá para dividir para 2. Tudo dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Então, o MMC é 4. Então, o que acontece? Você faz o mesmo processo. Como o MMC é 4, você coloca o 4 debaixo. Aí, vai ficar 4, você divide lá pela primeira, 9 sobre 2. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Você coloca o 18 lá. Na segunda fração, 4 dividido para 4 dá 1, vezes 3 dá 3. Então, fica 18 mais 3. E na última fração, 4 dividido para 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, no numerador fica 18 mais 3, menos 1. O MMC fica o mesmo. 18 mais 3, 21. Menos 1, 20. 20 sobre 4. Essa é a resposta. Deu para entender? Ok. Nós estamos falando agora, vamos falar agora nesse momento, sobre a multiplicação de frações. Como que funciona para me multiplicar duas frações? Ah, professor, se a soma e a subtração de frações já for essa dificuldade, imagine para multiplicar, não é verdade? Mas não. Para multiplicar é muito mais fácil. Observe, segue comigo aqui no slide. 9 sobre 5, vezes 3 sobre 4, você vai multiplicar numerador com numerador, e denominador com denominador. Como assim, professor? 9 vezes 3 dá quanto? 27. 5 vezes 4, 20. Só isso? Só isso? Não, está de brincadeira. Não, só isso. Acabou. A resposta já está correta. Exemplo 2. 5 sobre 3, vezes 4, sobre 5, vezes 3, sobre 2. Mesmo processo. Multiplica os numeradores e depois os denominadores. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Agora, denominador. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 60 sobre 30, finalizou. Entendeu? Quanto que é 60 dividido para 30? Você pode colocar ali, né? Está 2. Também é a mesma questão. 60 dividido para 30 é igual a 2. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora na divisão. Como que funciona para me dividir duas frações? Para multiplicar é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E para a gente dividir? Como que a gente funciona isso daí? Você vai fazer o seguinte. A regra diz que você tem que repetir a primeira fração. Como assim? Repete lá, 20 sobre 12. E multiplicar pelo inverso da segunda. Na segunda, nós temos 3 sobre 4. A gente vai trocar o sinal de divisão pelo de multiplicação. E vai colocar 4 sobre 3. Por quê? Porque multiplicar, agora você sabe. Como é que multiplica? A gente acabou de ver isso. Numerador com numerador e denominador com denominador. 20 vezes 4, 80. 12 vezes 3, 36. Fica 80 sobre 36. Entendeu como é que é fácil a divisão e a multiplicação? A divisão você transforma na multiplicação e resolve. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo 2. 15 sobre 2 dividido para 12 sobre 5. Essa daqui, como você já entendeu a de cima, eu vou explicar essa aqui de uma forma diferente. Olha só. Você vai repetir as duas frações. 15 sobre 2 dividido para 12 sobre 5. E você vai multiplicar o primeiro numerador da primeira, né? Conforme a seta. Você vai multiplicar 15 vezes 5, né? E depois você vai multiplicar 2 vezes 12. Veja, você vai multiplicar tipo o meio pelos extremos. 15 vezes 5 e 2 vezes 12. Só tem que ter cuidado aqui, porque nessa primeiro caso, 15 vezes 5, você vai colocar em cima. 75 e 2 vezes 12. Você vai colocar 24 e vai colocar embaixo. Você não pode trocar essa ordem. Ah, eu posso tanto fazer. Vou colocar 2 vezes 12. Não. Começa na ordem. O primeiro numerador vai ficar em cima e o do denominador vai ficar embaixo. Ok? Deu para entender? Ótimo. Vamos ver se vocês conseguirem entender bem e vamos fazer um exercício para ver se vocês conseguem assimilar melhor. De acordo com o estudado nesse tópico, efetue a soma das seguintes situações abaixo, né? Tem duas figuras aí. Essa primeira figura representa a fração. Que fração é essa? 1, uma parte de 4, né? É 1 sobre 4. E a segunda é quanto? Duas partes de 4. Observe que, neste caso, eu quero que você some. E as duas frações têm denominadores iguais. Olha que legal, né? Fica mais fácil para ser resolvido. Então, você soma 1 sobre 4 mais 2 sobre 4. Como que soma duas frações com denominadores iguais? Você soma os numeradores, né? E repete o denominador. 1 mais 2 dá 3. E repete o 4. Ok? Entendido? Muito bem. Questão 2. Analise as figuras abaixo e efetue corretamente o que se pede. A figura está pedindo ali para que você some, né? Duas somando. Na primeira, eu tenho 5 partes de 8. Na segunda, eu tenho 2 partes de 4. Como é que eu somo? Opa! Denominador diferente. Se o denominador é diferente, o que eu faço? O processo tira o MMC, correto? Certo. O MMC entre 8 e 4, conforme você pode ver na imagem, né? 8 dividido para 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. Na segunda parcela, 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então, o MMC vai dar o que aí? 8. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 8. Então, você coloca lá o MMC. 8. Aí, aquele mesmo processo, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Como assim? 8 dividido para 8, 1. 1 vezes 5, 5. Então, você coloca lá o 5, né? Agora, você faz o mesmo processo para a segunda fração. 8 dividido para 4, 2. 2 vezes 2, 4. Então, coloca lá 5 mais 4. Agora, você soma o numerador, né? 5 mais 4, 9. E repete o MMC, que é 8. Então, a fração fica 9 sobre 8. Deu para entender? Então, muito bem. Vamos fazer a questão 3. Efetue as operações corretamente. Nós temos aí, na letra A, uma multiplicação de frações. Como que eu consigo fazer para multiplicar duas frações? Lembre-se, numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Muito bem. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 6 dá 120. Muito bem, né? Simples, né? Multiplicação é muito simples. E a divisão? Como eu ensinei de duas formas, você pode escolher a forma que você quer fazer, né? Aqui a gente vai fazer o quê? Meio pelos extremos. 20 vezes 8, né? Para não ter que mudar. 20 vezes 8 dá quanto? Né? Você faz 20 vezes 8, depois você faz 6 vezes 30. 20 vezes 8 dá 160. 6 vezes 30 dá quanto? 180. Então, fica 160 dividido para 180. Conseguiram entender? Conseguiram assimilar? Bom, senhores. Essa foi a nossa aula de hoje. O que a gente viu? A gente viu operações com os números fracionários. A gente viu a soma e a subtração de frações. Como que funciona isso aí? Quais são as regras, né? A gente estudou também multiplicação de frações. E a gente viu a divisão de frações e fizemos alguns exercícios, né? Espero que vocês tenham gostado. Para assistir essas e outras aulas, você pode acessar a plataforma Eduque e você terá acesso a todas elas. Tudo bem? Até mais! E eu pra vocês... Eu sou de novo!